Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Hoje, nesse vídeo, a gente vai conversar sobre, ainda sobre geometria analítica, mas um assunto muito importante, que é a condição de alinhamento entre três pontos, algo fundamental para a nossa continuidade do estudo da geometria analítica. Então, vamos lá, nós vamos compreender quais condições que fazem a gente perceber que os pontos estão alinhados, porque a gente tanto vai precisar saber quando eles estão alinhados e quando eles não estão, porque são condições complementares para a compreensão da geometria analítica. Então, vamos lá com a pergunta que é a mais importante desse vídeo. Como que a gente verifica que os pontos localizados num plano cartesiano estão ou não estão alinhados? Essa é a grande pergunta. Vamos prestar atenção para que, no final desse vídeo, vocês consigam responder tranquilamente e resolver qualquer problema que envolva condição de alinhamento entre três pontos na geometria analítica. Então, vamos primeiro lembrar exatamente sobre essas condições. Dois pontos, dois pontos por definição, eles sempre estão alinhados, ou seja, a partir de dois pontos a gente sempre consegue passar uma reta. Esse princípio a gente conhece desde que a gente começou a trabalhar com a geometria básica, né? Mas agora três pontos, nem sempre esses três pontos vão estar alinhados. Nós dizemos que eles estão alinhados quando eles são colineares. Colineares significam que eu consigo passar uma reta por esses três pontos. E nós temos a condição onde ele não vai ter a colinearidade, os três pontos. Nesse caso aqui, nós temos a formação de um triângulo, porque os três pontos serão os vértices de um triângulo. Então, como eu disse, eles são complementares. Vão ser importantes quando eles estão colineares e quando eles não são, significa que eles são um triângulo que a gente sabe que os triângulos são extremamente importantes dentro do estudo da geometria e também dentro de outras áreas, né? Por exemplo, dentro da construção civil, você vai ver sempre a formação de triângulos nessas construções. Então, vamos ver o que seriam essas condições para a gente ver se esses pontos, os três pontos, estão alinhados, ou seja, são colineares, ou se eles são formação de um triângulo qualquer. Então, três pontos distintos. O que significa os pontos distintos? Que não tem pontos iguais, né? Porque se forem dois pontos iguais, entra naquele princípio que a gente conversou no início, né? Que vai se tornar, de vez de três, apenas dois pontos e, consequentemente, por dois pontos, você passa uma reta. Então, nos três pontos sendo distintos, ou seja, as coordenadas sejam diferentes entre si. Eles vão pertencer a uma reta, isto é, estejam alinhados, ou sejam colineares, se o determinante formado entre eles for igual a zero. Então, para eles serem alinhados, colineares, o determinante entre eles vai ser zero. Mas como é que a gente monta esse determinante? Então, aqui, na primeira linha, vai ser as coordenadas do primeiro ponto, na segunda linha, as coordenadas, o par ordenado do segundo ponto, e na terceira linha, os pares ordenados do terceiro ponto. Ou seja, a primeira coluna vai corresponder às abcissas dos três pontos. A segunda coluna, a ordenada dos três pontos. E aqui, a terceira coluna, nós vamos completar com o número 1. Por quê? Porque esse número 1 aqui, ele vai ser o elemento neutro, que na hora de resolver, a gente vai multiplicar, e o elemento neutro da multiplicação é o 1. E para que a gente possa aplicar, que a gente já trabalhou na aula de nivelamento, para a gente resolver um determinante, aplicando, por exemplo, a regra de Sarros, ou Sarris, como a gente já conversou anteriormente, eu preciso que ele tenha a forma quadrada. Por isso que a gente completa essa terceira coluna, tudo com 1. A gente, tendo isto, com esse determinante igual a zero, nós garantimos que ele está alinhado. Ou seja, olhando aqui graficamente no plano cartesiano, ponto A e o ponto C, o B e o C, eles estão colineares, ou seja, pertence à mesma reta. Tranquilo, gente? Então, vamos ver. Como é que a gente resolve mesmo a regra de Sarris? A gente vai multiplicar as diagonais principais, onde fica o sinal que der a multiplicação, são as três diagonais principais, menos a diagonal secundária. Ou seja, eu multiplico as diagonais secundárias e eu troco o sinal. Se deu positivo, ele fica negativo. Se é negativo, ele fica positivo. E a somatória entre elas tem que dar zero para ele ser colinear. Se der diferente de zero, significa que ele está formando um triângulo qualquer. Então, vamos ver o exemplo aqui. Eu tenho os pontos A, com as coordenadas 1 e menos 2, o B, 3 e menos 1, e o C, 7 e 1. Nós queremos saber se eles estão alinhados. Então, eu vou pegar o primeiro ponto, coloco ele aqui, o segundo ponto e o terceiro. Completo a terceira coluna com 1 e vou lá, os diagonais principais aqui, menos 1, menos 14 e 3 positivo. Agora, diagonais secundárias, 1 vezes menos 1, menos 1, vezes 7, menos 7. Sinal trocado, 7. E a mesma coisa aqui, menos 1 e 6. Se eu somar os positivos, 6 mais 7, 13, mais 3, 16. Os sinais negativos, menos 1, menos 1, menos 2, menos 14, menos 16. Menos 16 mais 16, zero. Portanto, nós temos que os três pontos estão alinhados. Se eu quiser ver essa solução geometricamente no plano cartesiano, eu fiz a localização aqui e a gente vê que os três pontos estão exatamente colineares entre si. Fácil, não é verdade? Mas nem sempre vai ser oportuno a gente fazer geometricamente. Às vezes vai ser muito mais interessante apenas a gente fazer ele algebricamente, que vai facilitar a nossa vida. Tranquilo? Então, relembrando, para eles estarem colineares, significa que o determinante entre os três pontos será zero. Se não, ele estará formando um triângulo qualquer. Vamos, então, agora praticar. Então, na prática aqui, eu quero verificar se o ponto A, o ponto B e o ponto C estão alinhados, ou seja, eles são colineares. Vou dar um tempinho para vocês resolverem, baseado no exemplo que a gente conversou, e já voltamos a conferir a resposta. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E também tem aquela coisa, sempre é básico se a gente compreende. Se a gente compreender o problema, saber analisar, lembrar o aspecto teórico dele, a teoria, tudo fica mais fácil. Não vale apenas para uma matemática, isso vale para qualquer disciplina. Se a gente compreende, tudo fica muito fácil. Então, vamos verificar a produção de vocês? Então, vamos lá. Nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. Relembrando, sempre digo, é bom antes da gente começar, montar a estratégia. Ou seja, eu vou fazer o determinante, colocando o primeiro ponto A, o ponto B e o ponto C embaixo. Completo a última coluna, terceira coluna com 1 e resolvo o determinante. Por exemplo, com o determinante de ordem 3, podemos usar a regra de Sari, né? Ou Sarros, como vocês preferirem. Então, coloquei aqui o primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Completei a terceira coluna com 1. Diagonal principal aqui, menos 10. A diagonal principal aqui, menos 3. Diagonal principal, 6. Lembrando, diagonal principal fica o sinal da multiplicação, ó. 1 vezes menos 2, menos 2, vezes menos 3, 6 positivo. Tranquilo? Já na diagonal secundária, ó. 3 vezes menos 2, menos 6, vezes 1, menos 6. Nós vamos trocar o sinal, porque ela é diagonal secundária, vai ficar o 6 positivo. A outra diagonal secundária, 6. E a terceira, menos 5. Agora, organizando aqui, ó. O valor da diagonal secundária, mais o valor da diagonal principal, somando todos os valores, deu que é zero. Quando o determinante é zero, significa o quê? Que os pontos estão alinhados. Então, nós podemos fazer essa afirmação, que o ponto A, B e C são colineares ou estão alinhados. São sinônimos esses conceitos. Tranquilo, gente? Então, vamos à frente. Agora, neste problema, vai mudar um detalhe. Por quê? Qual o detalhe? Eu quero determinar o valor de K, que eu desconheço, para que os pontos A, B e C sejam vértices de um triângulo. Se eles são vértices de um triângulo, o que tem que acontecer? O determinante dele tem que ser diferente de zero. Além disso, ó, eu não conheço a abscissa do ponto A, que eu estou chamando de K, e não conheço também a abscissa de C, que também é K. Então, este valor é o que eu preciso saber para eu garantir que esses três pontos vão formar um triângulo. Lembrando, para ele formar um triângulo, significa que o determinante tem que ser diferente de zero. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. Um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir. E aí, galera, esse exercício mudou um instantinho ali, mas bastante interessante, um exercício bastante aplicado dentro da geometria analítica, que é bastante importante. Então, nós vimos agora que nós queremos que formar um triângulo. Para formar um triângulo, significa que o determinante entre os três pontos tem que ser diferente de zero. Tranquilo? Vamos ver o que vocês conseguiram? Então, eu tenho o ponto A, que é K e 7, o ponto B, 2 e menos 3, e o ponto C, K e 1. Então, montando o determinante com o primeiro, com o segundo e com o terceiro ponto, fazendo as diagonais principais aqui, e as diagonais secundárias, lembrando que a gente faz o sinal oposto, por exemplo, 7 vezes 2, 14 vezes 1, 14, sinal trocado, menos 14. Vamos fazer a soma desses dois valores, nós vamos ter 3K menos K, 2K, com menos 3K vai dar menos K, com 7K vai dar 6K. 14 menos 14 mais 2, menos 12, portanto, ficamos que 6K menos 12 tem que ser diferente de zero, portanto, deu aqui uma desigualdade. Agora, nós isolamos o valor de K, como eu fiz aqui, isolamos o valor de K, o menos 12 passou para o segundo membro como mais 12, o 6 passou dividindo, portanto, K tem que ser diferente de 2. Qualquer valor diferente de 2, nós garantimos que vai formar um triângulo. Mas qual seria a resposta correta? Qualquer uma que seja diferente de 2 vai dar um triângulo. Então, nós temos infinitas respostas que poderiam ser um caso particular. Nesse caso aqui, para nós dizermos uma resposta genérica, a gente tem que dizer que o K é diferente de 2. Tranquilo, gente? Então, vamos à frente aqui para mais um conceito envolvendo exatamente a condição de alinhamento de três pontos. Dadas as coordenadas de três pontos que são não colineares, é possível calcular a área daquele triângulo que vai ser formado, cujos vértices são esses pontos. Então, eu tenho três pontos aqui, por exemplo, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Para eu saber qual é o valor da área desse triângulo formado, eu vou fazer da seguinte maneira. Um meio do valor do determinante desses três pontos formados. Ou seja, então eu vou ter aqui o primeiro ponto, que é o ponto A, o segundo ponto, que é o ponto B, e o terceiro ponto, que é o ponto C. E aqui completamos a terceira coluna com todo um e vamos multiplicar por meio. Isso vai dar para nós o valor da área do triângulo formado. Esse conceito é bastante importante quando a gente estuda na geometria analítica. Então, vamos lá. Vamos ver um exemplo. Para determinar a área do triângulo, símbolo, quando a gente quer falar o triângulo, vai aparecer esse triângulozinho aqui, com os vértices A, B e C. Onde o A é esse, o B é esse e o C é esse. Calcular qual é o valor dessa área aqui. Então, eu fiz a localização espacial no plano, do ponto A, do ponto B e do ponto C, para a gente ter uma visão do que é. Mas, normalmente, às vezes, a gente não vai ter tempo de fazer isso e nem vai ser o nosso objetivo. Então, para nós calcularmos qual seria a área desse daqui, nós precisamos calcular o determinante dos três pontos. Então, colocamos o primeiro ponto, que é o ponto A, o segundo ponto, que é o B e o terceiro ponto, que é o C. Resolvemos o determinante aqui, encontramos que o determinante deu menos 22, aplicando a regra de Sarros, ou Sarris, como vocês preferirem. Daí, para a gente poder calcular qual é o valor da área, vai ser um meio do módulo DD. Isso que é muito importante, né? Módulo significa que o determinante tanto pode dar positivo ou negativo, a gente vai considerar ele em módulo, ou seja, apenas o valor positivo. Por quê? Porque a área sempre, ela é positiva. Então, portanto, o meio do determinante que deu menos 22, que vai, então a gente vai considerar apenas o valor positivo, que é 22. 22 vezes meio, deu 11 unidades de área. Aqui é importante a gente colocar esse Ua, porque a unidade, se a gente tivesse dito que essa medida do nosso plano cartesiano estava em centímetros, eu poderia colocar centímetros quadrados. Se fosse em metro, colocaria metro quadrado. Se ele não falar nada, a gente coloca o A para a unidade de área, o V para a unidade de volume, ou o C para a unidade de comprimento. Então, para vocês se acostumarem com essa nomenclatura aqui também. Tranquilo? Então, vamos praticar agora esse conceito. Considere o triângulo ABC, que está aqui ao lado, identifique as coordenadas do vértice do triângulo ABC e determine a sua área. Vou dar um tempinho para vocês usarem para resolver esse problema. Já voltamos a conferir o resultado que vocês obtiverem. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, pessoal, primeira coisa é identificar os pontos. Aqui o ponto A, a abscissa menos 4, a ordenada 5. B aqui, a abscissa 0 e a ordenada menos 3. E o C, a abscissa 4 e a ordenada 3. Isso tem que tomar muito cuidado, porque se você não pegar esses pontos adequadamente, você pode fazer toda a parte algébrica corretamente e perde o exercício. Então, vamos lá. Montamos aqui os três pontos que a gente acabou de falar. Resolvemos o determinante. Resolvemos o determinante, portanto, deu 56. Aplicando, que é 1 meio do valor, 1 meio de 56, portanto, deu 28 unidades de área. Tenho certeza que vocês resolveram tranquilamente esse exercício, que é exatamente o que a gente trabalhou da condição de alinhamento de três pontos. Se o determinante dá zero, significa que eles estão alinhados. Se o determinante dá diferente zero, significa que é um triângulo. E é esse conceito extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e até breve, pessoal.